Aqui em Jaulado, no meu canto, Naufragar no meu mar de encanto. Dei braçadas, mas tô no mesmo lugar Na tristeza do meu mundo me afogar. E esse poço gelado, essa escuridão Transbordando as lágrimas do coração. Sem cor, um quadro em preto e branco Um desacerto da alma em pranto. Ah, desfalecido, esse corpo foi morto. Ah, desfalecido, esse moço vivo e morto. Aqui em Jaulado, no meu canto, Naufragar no meu mar de encanto. Dei braçadas, mas tô no mesmo lugar Na tristeza do meu mundo me afogar. E esse poço gelado, essa escuridão Transbordando as lágrimas do coração. Sem cor, um quadro em preto e branco Um desacerto da alma em pranto. Ah, desfalecido, esse corpo estorto. Ah, desfalecido, esse corpo vivo e morto.